Saque da Karina, vem no flutuante, recepção na manchete da Amanda, Nayane, Amanda solta o braço contra o duplo, tá valendo, Dani Lins empurra fundo de quadra, a bola volta pro lado do Sesi, Leia, Dani, acelera o jogo, bola no chão, é ponto pro Sesi Bauru e o jogo começa com o Rally, definição da Maihara. Saque da Amanda, Andressa, saque acelerado, quebra o passe da Taizinha, Karina, Taizinha de novo no fundo, bola pro alto, Dani Lins, entrada de rede pra Karina, largada curta de um lado pro outro, vem Sesi de novo, Dani Lins na manchete, Taizinha, Edinar espetacular, Thalia passa de toque no colo da Ivna, Dani Lins, Ivna de novo, largada no meio de quadra, Nayane chama a bola na ponta, não cai, Thalia erra ali na Tela, Mayane levantou pra Karina, fundo de quadra, Amanda, contra-ataque no Pinheiros, Mara de novo, Leia espetacular, olha Dani Lins, bola baixa, Taizinha! Jovem de apenas 20 anos, saque da Dani Lins, Rose, larga Andressa, sem sucesso, Dani Lins, Taizinha, trabalha com o bloqueio, levantou Mayane, Taizinha, toque na rede. Atenta Karol Grossi, vem saque da Taizinha, tira o peso, Kika, passe na mão, Rose, bola pela saída de rede, salva Dani Lins, Taizinha levantou pra Ivna, largada, Kika chegou, de líbero pra líbero, Dani Lins, Ivna, pancadaça, bota no chão! Pra fechar a primeira parcial, 25, César e Bauru, 21 para o Pinheiros, comigo, fala com o Carlão! Saque da Mara no fundo, Leia, Dani Lins, larga Taizinha, bola pro alto, defendeu Thalia, Nayane, Edinara, sem força, Ivna, Dani Lins, Taizinha! Serviço da Andressa, saque flutuante, Taizinha, acelera, Dani Lins, não cai a bola da Mayhara, Edinara, vem do fundo, Mayhara, Dani Lins, entra na bola, Mayhara! Sem força no ataque, Andressa, Nayane, na maior distância, vem largada da Amanda, contra-ataque do César, Dani Lins, Ivna! Não passa pela Amanda, é ponto de bloqueio! O time do interior paulista, saque da Mara, no colo da Karina, Dani Lins, Ivna, Taizinha, pra cima dela! Mayhara, saque na Paula, Edinara, Taizinha, com Edinara! Mayhane de novo! Fecha a parcial, o César! 2 lá em Bauru, se o Pinheiros vencer a parcial, segue o jogo, segue o baile, saque da Karina, distribuição na ponta, Paula Mohr, segue no jogo a Paula! Dani Lins, Mayhara, defendeu no fundo, Edinara, Nayane, Paula no simples, Dani Lins, pro alto, Leia, Taizinha contra o triplo, tá valendo, Kika! Olha a China, não cai, cai sim! Bola boa! Bola boa de Andressa, é ponto pro Pinheiros, 1 a 0! Vini! Vamos lá! Bacilieri opta por continuar com a Paula, e deu pra ouvir um pouquinho do papo que ele teve com a Mandinha, ele pediu pra... Brasil e Sérvia, pancada na Taizinha, largou Thalia, salva a Taizinha, Dani Lins, Karina! Zero paciência! É match point pro César e Bauru, segundo match point no jogo, tá no saque Karina, vem no flutuante, em cima da Kika, Nayane na ponta, Paula contra o duplo, cobertura da Kika, bola de cheque, pra fechar Mayhara, é ponto do César, é ponto da vitória, pra vencer o primeiro capítulo da final, 3-7 a 0 pro César e Bauru, 25-21, 25-20 e 26-24, o time que entrou no jogo invicto, segue invicto no Paulistão, agora são 10 jogos, 10 vitórias, e uma mão na taça, falta o jogo na volta, a volta em Bauru, e é claro, se vencer, o César é campeão, se o Pinheiros vencer, teremos o Golden Set, o Set de Ouro, a gente rever no detalhe, o ponto da vitória, o ponto de Mayhara, 3-César, 0-Pinheiros, calão! Tchau! Tchau!